E é praibido, é praibido, chama! Hoje vai, hoje vai, hoje vai Oh, minha porra, oh! 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 Oh, minha porra, oh! Oh, meu porra, oh! O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o De novo, chegando, quem me dá de você agora? De novo, me amando, quem me dá de você? De novo, de novo, chegando, quem me dá de você agora? E não me amando